Cabeça, ombro, shwen ipi, shwen ipi Cabeça, ombro, shwen ipi, shwen ipi Olhos subidos, boca e nariz Cabeça, ombro, shwen ipi, shwen ipi Muito bom! Agora é mais rápido! Cabeça, ombro, shwen ipi, shwen ipi Cabeça, ombro, shwen ipi, shwen ipi Olhos subidos, boca e nariz Cabeça, ombro, shwen ipi, shwen ipi Muito bom! Agora é mais rápido! Cabeça, ombro, shwen ipi, shwen ipi Cabeça, ombro, shwen ipi, shwen ipi Olhos subidos, boca e nariz Cabeça, ombro, shwen ipi, shwen ipi Adeus! Música Madora Se você está contente, bata palmas! Se você está contente, bata palmas! Se você está contente Se você está contente, bata palmas! Se você está contente, bata os pés! Se você está contente, dê um pulo! Se você está contente, dê um pulo Se você está contente e quer mostrar a toda a gente Que você está contente, dê um pulo Se você está contente, dê um grito Se você está contente, dê um grito Se você está contente e quer mostrar a toda a gente Que você está contente, dê um grito Se você está contente, então dance Se você está contente, então dance Se você está contente e quer mostrar a toda gente que você está contente Então dance Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata palmas Se você está contente e quer mostrar a toda gente que você está contente E bata palmas Um elefante estava saltando Em uma terra de aranha E como via que não caía Foi chamar outro elefante Dois elefantes estavam saltando Em uma terra de aranha E como viram que não caíam Foram chamar outro elefante Três elefantes estavam saltando Em uma terra de aranha E como viram que não caíam Foram chamar outro elefante Quatro elefantes estavam saltando Em uma terra de aranha E como viram que não caíam Foram chamar outro elefante Cinco elefantes estavam saltando Em uma terra de aranha E como viram que não caíam Foram chamar outro elefante A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, P A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, P Q, R, S, T, U, P Q, R, S, T, U, P W, X, Y, Z Agora eu sei o ABC Agora eu sei o ABC E vou cantar com você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, P A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu sei o ABC E vou cantar com você A Dona Aranha subiu pela parede Viu a chuva forte e a deixe bom Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir A Dona Aranha subiu pela parede Viu a chuva forte e a deixe bom Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir E a Dona Aranha subiu pela parede Viu a chuva forte e a deixe bom Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir 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 Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Lá no alto flutuando Com diamantes brilhando Brilha, 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 estrelinha Quero ver você brilhar Trilho, brilha, estrelinha Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Lá no alto flutuando Com diamantes brilhando Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Brilha, brilha, estrelinha